Fala rapaziada, começando mais um videozão para o canal, sejam bem-vindos em meu canal, meu nome é Fernando Esse vídeo aqui hoje vai ser muito engraçado, porque dia 16 desse mês é aniversário da Lude E mano, todo dia ela me manda foto de pulseira, de anel, essas pulseirinhas que estão na moda agora com os berloquinhos Tipo uns bichinhos lá, tem todo tipo, tem coração, tem do direito, tem torriê, tem milhares de bonequinhos Aí mano, todo dia ela me manda, tipo assim, direitinho né, e comprar para ela Aí mano, eu fui e comprei a pulseira para ela, com dois berloquinhos Ela faz direito, então ela é apaixonada com essa área policial, advogada e tal E aí eu comprei o berloquinho do direito para ela e o berloquinho de uma pistola, né, que ela gosta demais Dessa área policial Então mano, o que eu vou fazer? Daqui a pouco ela vai chegar aqui em casa e eu vou colocar a câmera em um desses capacetes aqui, ali Para pegar a reação dela aqui, o presente está aqui E daqui a pouco ela vai chegar, já vou deixar a câmera no jeito Na hora que ela tocar a campanha ali, eu já vou começar a gravar para vocês pegarem a reação dela, demorou? Minha irmã me ajudou a escolher lá Opa, olha Estou falando com a galera aqui do canal aqui, olha Será que ela vai gostar? Claro que vai Eu quero ver a reação dela na hora que ela chegar Vai ser engraçado, vai? Vai Rapaziada, já deixa o like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo Demorou? Tamo junto galera, acompanha aí Aí rapaziada, já está chegando, hein? Pega a visão aí Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda vai na calça. Por quê? Vergonha? É, sou tímida. Ela é tímida. Chega de calça voando. Que era? É boa. Maracala gosta, né? Será? Mentira! Que nome, amor! Obrigada! É a minha! Que chique! Estou emocionada! Estou trevendo! Estou trevendo! Obrigada, amor! Gostei! Eu sei! Não vai caber! Desculpa! Nossa! E tem que ter a unha aqui, viu? Olha lá, pô! É, pô! Minha mão tá com creme! Ah, minha, amor! Aí ele colocou creme no Negasture aqui pra poder fechar. Ah, não, amor! Amei! Amei, pô! Pô! Que chique! Nossa! Muito top! Gostei! Não vai nem tirar do braço! Não vai nem tirar do braço! Nossa, amei! Arminio! Cinto direito! Cinto direito! Cinto direito, velho! Que top! Ela tá trevendo! Ela tá trevendo! Direito! Ela tá rindo, cara! Ah, vou ter que mostrar pra minha mãe! Amei! E ela me mandando todo dia no WhatsApp! Minha foto se fosse... E de que eu mandei? Eu te mandei uma! Vou mandar pela foto da S1000 todo dia, né, cara? Amor! Mal comparação! Pode! Vê a sua mãe! Filma! Tá, viu? Viu, não! Tô aguentando essa lá, mãe! Não tô! Não, amei, pô! Muito obrigada! Gostando, viu? Amei! Porceira verde, velho! Morquinha de ti! Morquinha! Gostoso! Amor! A galera do canal tá te vendo, tá? Vixe! Eu falei que eu ia ter que pegar a sua reação! Sabe, rapaz! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Nossa, velho! Gostou muito, amor! É loucente! Amei, amor! É mesmo, gente! Ó! Ó! Ok! Galera, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal! E é isso aí, mano! Tamo junto! Valeu!